Fala galera, belezinha? Depois de falar sobre os 5 maiores artilheiros da história do futebol mundial, né? Com o Nessy CR7 fazendo sombra, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima Eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo Agora com uma dupla que dominou o futebol espanhol na década de 80 Mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa o like Maru tá aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema E se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 5 mil inscritos Sem necessariamente curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia E mano, é rapidinho né? Acabou o dia aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto E hoje eu vou falar sobre uma das rivalidades mais curiosas do futebol espanhol Que não é muito abordada pela grande mídia Trata-se do histórico Derby Basco, o tenso clássico entre Athletic Bilbao e Real Sociedad Sim, hoje é dia de falar sobre mais um clássico espanhol que não é muito abordado pela grande mídia de lá Em grande parte né, por muitos considerarem só Real Madrid e Barcelona como clássico da Espanha né Porque é muito mais viável economicamente falando Mas também por se tratar de um clássico da região basca Do país basco que busca incessantemente a independência em relação à Espanha E nesse Derby, enquanto de um lado nós temos o Athletic Club né, mais conhecido como Athletic Bilbao Fundado em 1898 De outro temos a Real Sociedad de Futebol Também mais conhecida como Real Sociedad Que veio bem depois, em 1909 Bom, e aqui enquanto um é da cidade de Bilbao, como o próprio nome já diz O outro é da cidade de San Sebastián Ambas localizadas no país basco Que fica mais ao norte da Espanha e sudoeste da França Sendo cortado pelos Pirineus Região que desde muito tempo, como eu já disse, pretende se tornar independente da Espanha E que ao longo da história ocasionou diversos conflitos que não são estranhos as quatro linhas do futebol E antes de continuar falando sobre a rivalidade em si Aqui vai uma pequena aulinha de história pra contextualizar sobre essa independência basca Afinal a região que sempre possuiu uma cultura bastante rica e própria Incluindo aí idioma e tradições Foi meio que privada de seus próprios costumes durante a ditadura franquista na Espanha Que durou entre 1939 e 1976 Vale lembrar aqui que essa luta muitas vezes não foi pacífica Já que em sua busca separatista o país basco contou com as ações do grupo ETA Considerado terrorista por muitas nações europeias Só para vocês terem uma noção, eles que foram os responsáveis pela explosão do carro-bomba No aeroporto de Madrid no ano de 2006 Sendo que cinco anos depois, em 2011, o grupo anunciou o cessar-fogo permanente Diminuindo um pouco a tensão na região, mas não o desejo de separação em relação à Espanha Dito isso, voltemos ao futebol A rivalidade entre as duas equipes começou como muitas outras que eu já falei aqui no canal E foi pela disputa entre as cidades Pois de um lado, Sibiu Bal é uma urba industrial com forte economia De outro, San Sebastian é conhecida por suas belas praias e belezas naturais Que a tornam um importante ponto turístico Daí vem também aquela conhecida relação entre trabalhadores e aristocratas Só que apesar disso, essa rivalidade não possui, como muitas outras, uma relação de ódio profundo Existe a rivalidade, é claro, um querendo ganhar do outro, ser melhor que o outro em tudo Mas sempre de forma muito amistosa e pacífica E isso se deve justamente pelas duas torcidas e as duas equipes lutarem por um bem comum Terem uma mesma causa, né? Que é o orgulho básico Um exemplo bem claro disso são as várias oportunidades em que as equipes se deixam derrotar Justamente pra favorecer o grande rival Que às vezes na ocasião tinha uma melhor condição de conquistar o título e tudo mais Sempre favorecendo a região Outro fato relacionado a isso aconteceu em 3 de dezembro de 1976 Quando os capitães de Atlético e Real entraram em campo carregando a Ikurinha Bandeira do País Vasco, que era um ato proibido naquela época Afinal, embora também representasse o sentimento da região A bandeira era relacionada ao grupo terrorista ETA E havia sido banida e considerada ilegal Mas como eu disse, é claro que existe rivalidade entre eles Afinal, enquanto o Atlético nunca caiu e possui um número maior de títulos relevantes A Real Sociedad possui mais goleadas marcantes em cima do rival Com a de 4x1 já próxima ao início da década de 90 Ou também o incrível Massacre de 5x0 O placar mais elástico feito pela Real Sociedad na história do confronto Agora na temporada 94-95 Sem tomar conhecimento do rival Só lembrando que as maiores goleadas da história do Debbie Vasco São todas do Atlético Já bateu a Sociedad em duas oportunidades por 7x1 Lá em 1930 e 1951 E também uma oportunidade por 7x0 em 1935 Mas a época de ouro do clássico foi mesmo no início da década de 80 Ali por 4 temporadas jogou-se o melhor futebol do país Superando o duopólio de Barcelona e Real Madrid Sim, entre as temporadas de 1981 e 1984 Só as equipes básicas conquistaram o título espanhol Esse foi o maior período que a dupla Real Madrid-Barcelona ficou sem conquistar o título Era uma época em que o futebol era menos globalizado E a diferença econômica entre os gigantes, Real Madrid e Barcelona Para os demais não era tão grande assim Época também em que o país vivia um momento político bastante delicado Já que em 81 os militares tentaram um golpe de estado, mas sem sucesso E os desejos separatistas do país basco estavam em alta Já que a autonomia da região estava limitada Em consequência disso, para piorar, o ETA, o grupo radical Vivia sua fase mais violenta Mas foi justamente nesse cenário que dentro de campo, Real e Atlético tiveram seus momentos de glória Com os Churi Urdin de San Sebastião vencendo suas duas únicas taças no espanhol Além de uma Supercopa espanhola entre 81 e 82 E os Leones de Bilbao vindo logo na sequência repetindo exatamente o feito do grande rival Adicionando aí uma Copa do Rei entre 83 e 84 Vale lembrar que aqui, para chegar no topo, as duas equipes tiveram receitas bastante parecidas Que era uma geração de qualidade, oriundo das categorias de base Aliada a uma época de crise financeira que limitava os investimentos no futebol Lembrando também que o regulamento do campeonato espanhol na ocasião Só permitia dois estrangeiros por equipe Infelizmente para os times bascos, depois com algumas mudanças do futebol E também no cenário político, nenhum dos dois conseguiu conquistar mais títulos Mas aqui, antes de encerrar, vale ressaltar que a qualidade das categorias de base Perduram até hoje Com a dupla tendo revelado por futebol grandes jogadores como Xabi Alonso, José Baisteberria, Aitor Caranca, Júlio Salinas, José Maria Barqueiro Além de Iker Muniain e ninguém menos que Antoine Griezmann Sendo que enquanto o Atlético só aceitava na equipe jogadores nascidos na região basca Aumentando recentemente essa permissão, né, atletas de origem basca Podendo ser descendente e tal A Real Sociedad só permitia jogadores espanhóis nascidos no país basco Além de outros estrangeiros, mas se fosse espanhol tinha que ser da região basca Agora isso também mudou e eles aceitam espanhóis de outras regiões E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem e sobre quem E pra começar vamos aos títulos onde a vantagem é vermelha Começando pelas conquistas regionais temos vantagem do Bilbao com 19 a 16 Vantagem essa que se repete no campeonato espanhol com 8 a 2 Na Copa da Espanha com 23 a 2 E na Supercopa Espanhola com 2 a 1 Agora enquanto o Atlético possui uma Copa Eva Duarte A Sociedad tem 3 títulos da Série B Já quando o assunto é histórico de confrontos aí a vantagem continua com as mesmas cores No total são 160 partidas Com 65 vitórias do Atlético Bilbao 51 vitórias da Real Sociedad Além de 44 empates E entre todos esses duelos é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje eu decidi pegar dois derbis lá do início da década de 80, né Essa época de ouro do clássico O que culminaram na arrancada de cada um rumo ao título Então sem rolar mais, vamos a eles E o primeiro jogo marcante de hoje aconteceu logo no início daquele período hegemônico da dupla Já no segundo turno do Campeonato Espanhol da temporada 1980-1981 Ano em que a Real Sociedad levantou seu primeiro caneco na competição Com uma vitória apertada, mas contundente sobre o grande rival Em plena casa do adversário por 2 a 0 Ganhando não só o duelo, mas também confiança rumo ao título De La Rañaga, Uralde muito bem colocado Lembrando que pra realização desse vídeo eu usei como base os blogs do Futebol Interiorano E também do Futebolo Que eu vou deixar os links no primeiro comentário fixado aqui embaixo Então bom galera, por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado É um vídeo bem bacana de fazer É uma rivalidade que não é tão conhecida assim Mas que não deixa de ser uma rivalidade bem curiosa Então como é de praxe aqui no final Eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo Pra você assistir aquele vídeo que não deu tempo de ver Ou que você viu e esqueceu, quer rever e tal Você viu e gostou muito, quer mostrar pra todo mundo Por isso eu vou ficando por aqui Lembrando que amanhã já tem vídeo novo de outros esportes Quarta-feira é mais um vídeo especial Quinta-feira é aquele famoso TBT E domingo é mais um clássico pra gente curtir É nóis e se inscreve no canal